E aí galera do canal, beleza? Pessoal, olha só, no vídeo de hoje eu vou estar passando algumas dicas para quem perdeu o celular, para quem perdeu o acesso à sua conta do Google. Então assista esse vídeo até o final, presta atenção no que eu vou falar, que talvez o que eu vou te passar nesse vídeo, você possa recuperar novamente a sua conta do Google, beleza? Eu me chamo Paulo Daniel, sejam bem-vindos aqui no canal. Então é isso aí, bora para o vídeo. Então vamos lá pessoal, a primeira coisa é você acessar aqui a tela de fazer login da sua conta do Google, beleza? Você pode acessar através do YouTube, você toca lá em fazer login, então você pode acessar pela Play Store ou até mesmo pelo Google Drive e pelo Gmail. E aqui pessoal, ele vai pedir e-mail ou telefone. Então para a gente dar início às etapas de recuperação de conta, você precisa se lembrar ou do seu e-mail principal, que é aquele e-mail que você fazia login para acessar sua conta Google, ou então do seu e-mail de recuperação, que é aquele e-mail secundário vinculado à sua conta do Google, beleza? Caso você não se lembre do e-mail, você precisa do número de telefone. Paulo Daniel, não lembro mais do número, esqueci o número porque é um número antigo, lembro mais porque é um número de telefone antigo. Então ok, você vai precisar do seu e-mail principal ou do seu e-mail de recuperação. Você vai digitar e vai tocar em Próxima. Em seguida ele vai falar, digite sua senha. Ah, mas esqueci a senha, não lembro, não lembro minha senha. Ok, então você vai pegar e você vai tocar aqui em Esqueceu a Senha. E ele já vai mostrar as formas para você fazer login, tá? Vai mostrar aqui as maneiras para você. A primeira delas, pessoal, é Toque em Sim no seu smartphone ou tablet. Então você toca nessa opção e vai falar, o Google enviou uma notificação para... Vai mostrar aqui o nome do seu celular, a marca e o modelo. E aí caso você tenha acesso a esse smartphone, a esse dispositivo, você vai tocar em Sim, ó. Ele vai mostrar aqui, ó, é você que está tentando recuperar a conta. Você vai tocar em Sim e você vai conseguir redefinir a senha do e-mail, beleza? Paulo Daniel, perdi meu celular. Não tenho mais acesso porque meu celular quebrou. Ou então, de repente, aí, perdi meu aparelho. Não tenho mais esse smartphone. Então o que você vai fazer? Essa tela aqui, pessoal, ele vai te dar outras formas, outras maneiras, tá? E uma delas é através do código de verificação. Verificação, porém, você precisa ter o chip. Você precisa ter esse número para você receber esse código, tá bom? Então caso você tenha esse chip, esse número, você vai tocar aqui em receber um código de verificação no número. Vai receber uma mensagem como essa. O Google enviará um código de verificação para mostrar os dois últimos números do seu telefone. Você escolhe se você quer receber uma mensagem de texto ou se você quer receber uma ligação. E assim que você colocar o código de verificação, você já vai ser direcionado para a tela, onde você vai conseguir alterar senha. E aí você vai conseguir criar uma nova senha da sua conta do Google. Paulo Daniel, também não tenho mais acesso a esse chip. É um número antigo. Eu não lembro mais porque é um número de telefone antigo. Eu não tenho mais acesso. Você vai tocar nessa opção. Tente outra maneira de fazer um login. E olha só pessoal, você vai receber essa mensagem aqui. Um e-mail com um código de verificação acaba de ser enviado para quem vai mostrar o seu e-mail de recuperação. Que é aquele e-mail vinculado à sua conta do Google. Então você, tendo acesso a esse e-mail, você vai receber o código, vai inserir aqui e você vai ser direcionado para a tela de criar uma nova senha. Então mesmo que você não tenha acesso mais ao aparelho, porque você perdeu o aparelho, você também não lembra mais o seu e-mail porque é um e-mail antigo. Então você não tem mais o chip, você não tem mais o número de telefone, você perdeu o número ou talvez você não se lembre porque é um número antigo. Através do e-mail de recuperação tem como recuperar a sua conta do Google. Porém, se você também não se lembra mais delas, pessoal, tem a última alternativa que é através dos códigos reservas, que é aqueles códigos de recuperação de conta. Então você vai tocar aqui em tentar de outro jeito e ele vai te dar a última opção. Digite um dos seus códigos alternativos de oito dígitos. Porém, pessoal, essa opção aqui é só para quem cadastrou uma verificação em duas etapas na sua conta Google. Beleza? Mas caso você tenha esses códigos, você vai inserir o código, vai tocar em próxima e pronto, pessoal, você vai chegar nessa tela aqui de alterar senha. Crie uma senha forte que você não use em outros sites. Crie uma senha, confirmar, salvar, senha. E aí desta forma você consegue acessar novamente o seu e-mail do Gmail e recuperar o acesso à sua conta do Google. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo sobre como recuperar a senha do Gmail se perdi o celular. Me fala aqui embaixo se deu certo para você. Me fala se você conseguiu ou não, que talvez eu possa tentar te ajudar de alguma outra forma. Beleza? Não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal e de compartilhar. Caso você não conseguiu através desse método, vai estar passando aqui outros vídeos aqui do canal sobre como recuperar a conta do Google. Você pode estar acessando um desses aí e ver se você consegue recuperar através de outras formas que nós ensinamos aqui do canal. Eu vou ficando por aqui. Valeu, falou, até nosso próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!